E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês, mais um vídeo de review, trazendo a review de um mangá lançamento da editora Pipoca e Nankin, e nós estamos falando de A Lenda de Musashi. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá, e quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou não compra, continue aí no vídeo que depois da vinheta vou falar tudo o que vocês precisam saber. Primeiro, né, antes de tudo, agradecer a editora Pipoca e Nankin, que foi quem fez o envio do mangá pra gente. Então, ó, beijão aí, um abraço pra todo mundo da Pipoca e Nankin, e valeu por sempre lembrarem do canal. E agora sim a gente começa com um resuminho da obra, sem dar spoilers. Do que se trata A Lenda de Musashi? É um mangá biográfico mostrando a vida do samurai que existiu de verdade, chamado Miyamoto Musashi. Nessa obra nós temos algumas passagens da sua vida, e que inclusive foram passagens que inspiraram a escrita do seu livro, o livro dos cinco elementos, ou dos cinco anéis aí, dependendo de como você conhece. Quem me acompanha há bastante tempo aqui no canal, sabe que eu sou muito fã do Miyamoto Musashi. Tudo começou lá com meus surtos, né, com taqueso, vagabonde, arrancava tudo, jogava, quebrava tudo. E desde então eu fui indo atrás, né, de conhecer histórias, li o livro lá dos cinco elementos, dos cinco anéis, li as outras adaptações que outras editoras, inclusive também o Pipoca e Nankin, já trouxe aqui pro Brasil. Enfim, eu sou apaixonado por histórias desse homem. E, gente, esse mangá é mais uma excelente adaptação e uma excelente forma de você conhecer a vida de Miyamoto Musashi, ou pelo menos alguma parte da vida dele. Muitos buscam conhecer, né, acabam conhecendo também a história do samurai através dos mangás, e vão ler o livro dos cinco elementos, mas ele tem uma escrita muito poética, né, ele tem uma escrita muito carregada, porque ele é de um tempo bem antigo, e é cheio de metáforas, né. O Musashi, ele era muito disso, de colocar metáfora de tudo, tanto que os capítulos são divididos por elementos, porque ele fala que, enfim, é uma coisa toda, tem todo escrito, e por isso muita gente pode não entender. E eu achei que esse mangá, apesar de adaptar muito bem, de trazer também esses termos que a gente tem presente no livro dos cinco elementos, ele conseguiu trazer de uma forma que você consegue, até mesmo com a ajuda do desenho ali, do traço, né, entender o que que está se passando, ou entender o que que o Musashi quis dizer com aquilo. Outra coisa que eu gostei é porque, como eu comentei, a gente já teve várias adaptações, né, da vida de Miyamoto Musashi aqui no Brasil. E aqui, além da de Musashi, não é só mais uma, porque aqui a gente tem uma outra visão que outras histórias que a gente já leu, que vieram pra cá, não trouxeram. E eu digo até que essa daqui, ela é bem mais fiel a essa parte do fim da vida do Musashi do que as outras adaptações que nós tivemos trouxeram. Então, acho que essa daqui mostra, assim, de melhor, sem muita invenção do autor ou colocar muito ali a sua visão, né. Ela é muito, muito, muito fiel a essa parte final da vida do Musashi. Mas também temos coisas repetidas, né. A gente tem aqui também, mais uma vez, a luta lá do Musashi contra o Kojiro. Mas, acreditem, mesmo com essas coisinhas que a gente já viu em uma outra adaptação, ainda assim vale muito a pena. A história, ela segue de uma forma muito boa, ela tem um estilo narrado, e mesmo sendo um mangá biográfico, não parece que você está lendo uma biografia. Parece que, de fato, você está lendo uma história de ficção. Em determinados momentos da história, nós temos citações à escrita do livro dos Cinco Elementos, inclusive também os nomes dos capítulos aqui do mangá Fazem Jus, o nome dos capítulos presentes na obra. Tem um ritmo muito bom, não é uma história cansativa de se ler, não é aquele mangá que dá vontade de você parar no meio da história, não. O fluxo é muito bom. É uma obra que traz reflexões sobre a vida, muito mais sobre a forma como o Musashi encara a vida, porque a gente tem aquela história dele lá, de buscar o caminho da espada durante toda a sua vida. Então, ele é um mangá bem reflexível, traz aquela filosofia de samurai, e logicamente, né, quem curte esses mangás de samurai também vai adorar. Os traços são muito bonitos, é mais uma história com os traços do Goseki Kojima. Gente, eu amo os traços desse autor, né, quem curte aí os Geek Gas também já conhece ele. Enfim, é muito, muito... É daquele traço de você, de fato, se admirar. É algo que contribui e muito pra história. A respeito da qualidade, tem uma qualidade bem bonita. Então, nós temos um mangá com capa cartonada e sobrecapa com orelhas. A sobrecapa tem um acabamento fosco e detalhes em verniz. E as páginas, elas são em papel pollen bold. Não tem nenhum tipo de problema de transparência, e a encadernação também é muito boa. É um mangá super confortável de ler. É uma obra já concluída aqui no Brasil. A edição do Pipoca e Nankin é um mangá one-shot. Então, a gente tem o começo, o meio e o final, tudo aqui nessa edição. E ela custa, a preço de capa, R$ 79,90. Para todos que adquirirem a sua lenda de Musashi, vão ganhar aqui, ó, esse marca-página da obra. E, ó, o Pipoca e Nankin tá inventando essa história de cards e agora vai viciar a gente em cards. Eu já quero cards em tudo. Qualquer mangá que sair, já quero esses cards. Porque esses cards são cards do Gozeki Kojima, gente. Então, a gente tem tanto cards da lenda de Musashi, quanto também de Kogarashi Monjiro. E caso você queira adquirir também a sua edição de A Lenda de Musashi, eu vou deixar o link aí da Amazon na descrição. Lembrando que sempre que você compra pelo nosso link, você ajuda demais o canal. É uma força, assim, gigantesca, imensa que você dá. Já aproveito também para que vocês visitem a lojinha do Cooper. O link da lojinha tá aí na descrição. E quando você compra lá na lojinha, tem o nosso cupom, que é o LOJA M-TUBE. Te dá 5% de desconto nas compras em saquinhos de polipropileno. E aí você me pergunta, pra que saquinho de polipropileno? Pra ajudar na conservação do seu mangá. Assim, ele vai durar mais tempo, ele não vai amarelar muito rápido. Então, lá na lojinha do Cooper, você encontra saquinhos de todos os tamanhos. Tanto pra lenda de Musashi, quanto pra outros mangás que você tenha. E se vale ou não vale a pena esse mangá? Gente, com certeza vale a pena. Pros fãs de Musashi, de Miyamoto Musashi vão amar. Pra fãs de mangá de samurai, vão amar. Pra quem gosta dessas histórias de lutas de samurai, também vai amar de novo. Pipoca e Nankin está acertando bastante nos mangás que eles vêm trazendo. Assim, são histórias mega, mega, mega interessantes. E essa, com certeza, já faz parte delas. Bom, pessoal, então, essa foi a minha opinião a respeito de A Lenda de Musashi. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa o seu gostei no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificação, coloca lá pra receber todas as notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Se quiser também contribuir de outra forma com o canal, pode se tornar um membro, clica aí na opção Seja Membro, né? Venha conhecer os benefícios, vem fazer parte também do nosso clube de membros. Ou você pode fazer uma doação por Pix no QR Code que apareceu aí na tela ou na chave da descrição, ou até mesmo usar a própria ferramenta do YouTube que é a Valeu Demais, que você faz um comentário com doação e o seu comentário fica destacado no vídeo. Põe aí nos comentários, você vai adquirir essa edição, vai comprar, não vai, enfim, põe aí o que você quiser. Bom, galera, muito obrigado, então, por assistirem o vídeo daqui e nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e tchau!